Na firma do POD POD 10 Rola muita putaria 9h então cai pra treta Na firma do POD 10 Na firma do POD 10 Filma no body test, Filma no body test Filma no sas, Filma no sas, Filma no sas, Filma no sas, Filma no sas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Firmado pote 10, na firma do pote 10, na firma do pote 10, rola muita putaria Tchau, tchau, tchau Firmado pote 10, na firma do pote 10, na firma do pote 10, na firma do pote 10 Tchau, tchau Tchau, tchau Firmado pote 10, rola muita putaria Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau O que é 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 Não tá afirmado, pode desce Rola muita putaria Firmado POD 10 Firmado POD 10 Firmado POD 10 Rola muita putaria Rola muita putaria Rola muita putaria Firmado POD 10 Firmado POD 10 Firmado POD 10 Firmado POD 10 Rola muita putaria Rola muita putaria Firmado POD 10 Firmado POD 10 Rola muita putaria Na vinheta O caipa treta Vinheta o caipa treta Firmado POD 10 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 Não tá firmado o pote 10, rola muita putaria Não tá firmado o pote 10, rola muita putaria Não tá firmado o pote 10, rola muita putaria